Oi, tudo bem com vocês? Demorei, mas eu cheguei com mais um lançamento da Impala. A Impala trouxe essa coleção chamada Acalmamente. São sete cores de esmaltes e um óleo bifásico. Três esmaltes são cremosos e quatro são com efeito iris decente. Agora vamos conhecer essas cores? Vamos começar pelas três cores cremosas da coleção. O primeiro esmalte é o Foco no Bem-Estar, que é esse rosa muito bonito. Ele é um rosa bem vibrante, bem alegre esse rosa. Eu gostei bastante dessa cor. E com uma camada, ele cobre muito bem a unha. Tem uma cobertura perfeita esses esmaltes. Olha que lindo que ficou, gente. E o brilho desses esmaltes está incrível. Eu não apliquei nada de top coat, extra brilho, nada. Não finalizei, tá? A cor deles é essa aí mesmo. A próxima cor é um amarelinho. Também um esmalte cremoso aí dessa coleção. Gente, as cores desse esmalte estão bem clarinhas. Com certeza remete aí a uma tranquilidade, uma paz, né? Eu acho muito bonito essas cores bem clarinhas. E agora está super na moda esses tons pastéis. E ficou incrível esse esmalte. Ele não manchou. Praticamente cobriu com uma camadinha. Com duas, cobriu perfeitamente a cor. A próxima cor é um nude aí da coleção. Ele é um marrom clarinho chamado Equilíbrio É Tudo. Também um esmalte cremoso. Preciso falar que esses esmaltes são hipoalergênicos, veganos, não são testados em animais. Contém um cheirinho suave, uma fragrância bem suave em todos os esmaltes. E também tem o pincel flat. Então a coleção é incrível. As cores estão remetendo bastante assim a tranquilidade, paz. Agora o próximo esmalte já tem esse efeito futacor. Esse daí é o Tranquilex. Ele é um branquinho, um off-white. Ele tem um fundinho beige. Eu achei muito linda essa cor. Agora que está na moda esses branquinhos clarinhos nas mãos. Achei bem bonita essa cor. E quando bate a luz ali nas unhas, dá pra ver bem o efeito futacor, sabe? Não é apenas no vidrinho. Eu achei incrível demais essas cores. Eu comprei mais essa coleção aí por causa desses efeitos diferentes. Achei bem bonita essa coleção. E com certeza essa cor me remete muito a paz, muita tranquilidade. E é o Ficar Na Boa. Ele é o verdinho aí da coleção. Um verdinho bem clarinho. Que também tem esse efeito futacor. Preciso lembrar que eu não usei nenhum tipo de extra brilho, top coat, pra finalizar. O brilho é deles mesmo. Os esmaltes da Impala arrasam, né? Na qualidade, no brilho. Agora eu quero saber de você. Qual é a cor que você está gostando? Diz aí nos comentários. E se você não me segue no Instagram, eu vou deixar passando aqui na telinha também pra você me seguir por lá. Tá bom? A próxima cor é o azul. Mó paz. Um azul também bem clarinho. Tem esse efeito furta-cor também. Um tonzinho de lilás, com rosa, laranja. Dá pra ver também conforme vai batendo a luz. Ele é muito bonito também. Cobriu com duas camadas. Preparei o vídeo aí com muito carinho pra vocês. Então já deixa teu like aí se você curte esse tipo de conteúdo. Se você gostou do vídeo. E já te inscreve no canal aí se não for inscrito pra não perder os próximos vídeos que eu postar por aqui. E vamos agora pra última cor da coleção, que é o Lavanda Pacífica. Que é esse lilás bem clarinho. Que também tem esse efeito furta-cor. Esse foi o meu preferido, viu? Ele é muito bonito essa cor. E realmente, assim, a gente olha pra esses esmaltes e lembra de várias misturinhas, né? Gente, comprei esses esmaltes. Essa coleção inteira eu comprei pela Shopee. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a loja ali pra vocês dar uma conferida. Tá bom? Caso se interessar. E olha que lindo que ficou a cor desse esmalte. Com certeza, as cores estão bem lindas, bem clarinhas. Remete bastante tranquilidade, paz e sossego. A Impala acertou aí nos nomes. E agora vamos conhecer um pouco desse óleo bifásico multifuncional. Eu amei esse olhinho. Pra usar, a gente tem que chacoalhar ele pra misturar. E agora eu vou falar um pouquinho o que tem na composição dele. Tem vitamina E, depantenol, que é a vitamina B5. E um blend de óleos. Então, gente, é um óleo bifásico pra proteger, nutrir e hidratar as suas unhas e cutículas. E também tem uma suave fragrância. É o cheirinho aí que tem em todos os esmaltes da coleção. Eu gostei muito desse óleo. Na realidade, eu comprei essa coleção mais por causa desse óleo. Eu achei incrível. E agora eu vou dar minhas considerações finais. Eu gostei bastante dos esmaltes. Uma cobertura muito boa. São hipoalergênicos, veganos. Tem pincel flat. As cores estão incríveis. E agora eu quero saber de você. Você já comprou algum dessa coleção? Vai comprar? Quero saber. Deixa aí nos comentários, tá, gente? Beijo e até o próximo vídeo.